Fala galera! Hoje eu vou dar uma dica de um exercício que é simples, que tem em todo o treino, mas ainda assim eu vejo muita gente errando. Cadeira extensora. Cadeira extensora é um exercício básico, monoarticular. Vejo muita gente errando em coisas simples, que é falta de concentração no exercício e você não segurar o tronco da forma como deve segurar. Então vem comigo que eu vou te ensinar agora. Então ó, primeiro, seu joelho deve estar no eixo da máquina, tá? Seu joelho deve estar na mesma direção. Segurou aqui. Esses negocinhos estão aqui por algum motivo, tá? Então você prende aqui para baixo. Então você vai segurar aqui, fechar as escápulas e não vai ficar levantando o quadril, tá? Então subiu, pico de concentração, controla a descida, tá? Cuidado para não ficar assim, ó. Senão você não vai evoluir, tá? Então ó, segurou, subiu, controla a descida, tá? Dica bem simples, mas eu vejo muita gente errando ainda. Mesmo com muito peso, se segura aqui na cadeira para não errar. Então é isso, galera. Se gostou dessa dica, segue aqui os perfis que estão marcados nesse Instagram e compartilha.